Eu ainda não tenho uma resposta. Desculpe, seu Augusto, mas eu não entendo por que tem que pensar tanto. Entenda que eu não posso confiar em você da noite para o dia. Mas eu estou decidido a fazer tudo o que o senhor me pedir para ser digno de ganhar essa confiança. Muito bem. Então eu vou ficar te testando por um tempo. Mas por quanto tempo? A única coisa que eu quero é me casar com a sua filha para me dedicar a fazê-la feliz. Mas entenda que o que está pedindo é muito difícil para mim. Eu não posso aceitar que a Elisa se case exatamente com o filho do homem que me roubou a Stefania. A única coisa que deveria considerar é o quanto a Elisa e eu nos amamos. É exatamente isso que eu quero comprovar. Quero saber se seu amor é sólido, verdadeiro. Não tem por que isso alterar seus planos. Eu só estou pedindo algumas semanas para dar a minha resposta. Vou confiar em você. Vou confiar que você não vai cometer nenhuma loucura agora que está sendo testado. Como se casar escondido ou roubar a Elisa. Porque você já ameaçou isso uma vez. Quero que demonstre o tipo de homem que você é. Que é de confiança. Durante esse tempo de teste eu vou pedir que respeite a Elisa. Como um cavaleiro. Eu garanto que seria incapaz de não tratá-la com respeito. Também a mão. Por favor. Somos homens. Às vezes... Perdemos a cabeça e nos deixamos levar pela paixão. Mas uma coisa é certa. Ou a Elisa... Casa de branco ou não casa. Eu prometo que não vou desrespeitá-la. Eu jamais faria isso. Muito bem. Então... Me dê um tempo. Não me pressione. Fique sabendo que está sendo testado. Tudo o que fizer... Vai influenciar na minha decisão. De estar a favor de você... Ou contra. Amor que age.